Música Cheguei aqui na Rabuche do Shopping Iguatemi, no primeiro piso E hoje eu tenho uma missão, me deram uma missão Eu escolhi alguns looks pra mim Que eu usaria, produzi uma arara, gente Olha, tá tão difícil eu escolher as roupas aqui na Rabuche Porque elas são tão lindas e tão usáveis Que isso aqui é pouco Acho que eu levaria muito mais Então eu vou apresentar pra vocês a coleção Natural Collection Que é a coleção de primavera-verão Com muitos tecidos naturais Peças assim, ó, maravilhosas As cores também remetem à natureza E a gente começa com essas duas peças aqui Olhem que lindas Que é esse blazer mais alongado Que a gente usa direto E este um pouquinho mais curto Eu quero que vocês vejam o detalhe do bolso dele Como é lindo Não, eu separei coisas assim, ó E vocês vão babar Olhem o que é essa camisa aqui Um linho, tá? Com esta calça de jogging Olhem que linda De repente dá pra amarrar ela na cintura, né? É uma camisa que tu usa pra trabalhar Mas que pra tu sair no final de semana Tu coloca essa calça com uma sandália E essa camisa de linho amarrada Fica lindo de morrer Uma outra produção que eu separei Foi este vestido Falando ainda dessa linha natural Que dá pra usar com qualquer um daqueles blazerzinhos Esse é um vestido Que dá pra usar ele só com alcinha Mas agora que ainda não esquentou Dá pra usar com alguma t-shirt basiquinha Que tem aqui na rabuche Com uma camisa mais descolada por baixo Fazer uma sobreposição E ele fica lindo Um vestido maravilhoso, não é? Bom, outra produção que eu separei Foi este vestido Que eu amei de paixão Eu adoro essas peças super femininas Esse é um vestido que vai do trabalho A uma janta Olhem o casaco alongado Como deixou ele chique Afinal, os verdes vão estar super em alta Em todas as suas nuances E agora, preparem o coração Porque esta saia é demais Ela é na mesma estampa Do vestido De um vestido que eu mostrei já pra vocês No início Olhem como ela é linda Ela é uma saia envelope Evazinha, não é? E daí pra jogar com ela Eu escolhi esta blusa aqui Básica Que ela tem um degote muito legal Olhem aqui a manga dela Tá? Ela é longa Então dá pra usar ela Arremangadinha E se quiser, ó E trabalhar Dá pra jogar esse blazerzinho Que ele é quase um spencer Ele é mais curtinho também De um tecido natural Lindo, não é? Esse azul, azul piscina Tá lindo Olhem esse vestido Se não é a minha cara Não é? Não é lindo, gente? Jogaria ele com uma sandália branca Ou escarpão branco É uma peça também Que dá pra trabalhar E tu vai sair com ela direto E daí eu escolhi Esse blazer aqui Também mais alongado Que puxa nessa cor aqui Da estampa do vestido Eu achei que ele ficou um charme E ficou fino, não é? Super sofisticado Bom, nos verdes ainda Nós temos uma camisa De tricoline com elastano Gente, essa camisa É uma camisa que tu não precisa nem vestir Pra ver que ela veste super bem E é aquele básico necessário Que a gente tem que ter no guarda-roupa E escolhi essa saia lápis Num tom de verde também Que eu achei que ficou super fino Ficou perfeito agora pra essa época E se a gente vai trabalhar assim Chegou da tardezinha Tu vai pro happy hour Amarra a camisa na cintura Troca algum acessório E tá lindo e super feminino Bom, essa última produção Também confesso pra vocês Que é a minha cara Que é Eu separei este terno aqui Nessa cor linda E coloquei essa t-shirt E dobrei a barra da calça Pra ele ficar mais descolado Então tu pode usar ele com o tênis Com o escarpão Com uma sandália Ele vai do tênis até a sandália E fica super, super arrumado Super feminino Uma roupa confortável Como tudo que tem aqui na Rabush Afinal, as roupas da Rabush A gente encontra assim, ó Mil possibilidades pra cada peça E as meninas aqui Estão super preparadas Pra dar essa consultoria E pra ajudar a gente A montar looks assim Lindos como esses Esse vestido aqui também É o tipo de peça assim Que eu acho que fica Super arrumado E que eu adoro usar, ó Ele tem um fundo verde menta Tá? E daí pra dar essa quebrada No fundo verde menta Eu joguei com esse blazer rosé Que eu achei que ficou delicado Super bacana E uma sandália feminina Com ele Acho que não tem outra Olha que lindo, gente A Rabush está aqui no Iguatemi Tem outras Rabush espalhadas por aí É só entrar no site da Rabush No Insta da Rabush Pra ver as novidades E essa semana A gente começou a apresentar pra vocês A Natural Collection É só entrar no site da Rabush espalhada por aí É só entrar no site da Rabush espalhada por aí